Depois de longos 13 anos de espera, finalmente a Saga de Hades em anime foi lançada no Japão em novembro de 2002. A grande qualidade em todos os aspectos dos episódios mostrava o empenho e o amor que toda a equipe da produção colocou nesse projeto. E o resultado não podia ser outro, foi um enorme sucesso que colocou o Sensei novamente nos holofotes do mundo. Todo anime de sucesso é sempre bastante explorado pelos seus produtores e muitos itens são lançados. E o item que eu vou mostrar nesse vídeo é um exemplo disso. Mas essa publicação especificamente se destaca porque ela não parece apenas um produto para lucrar. Ela é um registro físico desse amor e empenho da equipe de produção. Seja pelo volume de informações, pelos detalhes do conteúdo e pela qualidade do material e do acabamento. Ficou até meio brega essa minha fala, mas é verdade. Espero só a vinheta que você vai ver. Olá, meus queridos cavaleiros! Eu sou o Marcelo Reggiani e sejam muito bem-vindos ao canal Cavaleiros na minha sala. Hoje vamos entrar na sessão de publicações Databooks. O databook Hades Visual Remix foi lançado no dia 8 de agosto de 2003 pela Shueisha, obviamente dentro da era Hades. Momento em que todos os episódios da saga de Hades Fase Santuário já haviam sido transmitidos e todos os DVDs dessa temporada tinham acabado de ser lançados. Essa publicação é toda baseada no anime da fase do Santuário da saga de Hades e é composta por dois livros. Sendo o primeiro um artbook, que é um livro com um tom mais artístico, com muitas ilustrações e imagens da série. E o segundo livro é um databook, que contém muita informação e entrevistas com os envolvidos na produção. Também tem uns cards extras, que nós amamos. Sem mais delongas, vamos conhecer os detalhes dessa publicação. E agora nós vamos conhecer essa belíssima publicação Hades Visual Remix. É uma das minhas favoritas de todas as publicações. Então, como eu falei antes, são dois livros. Eles vêm nessa capa de plástico. Olha que bacana essa ideia. É uma ilustração feita exclusiva para essa publicação. Depois ela foi usada em outros lugares, mas o primeiro lugar que ela foi feita foi para essa publicação. Aqui atrás a gente tem a imagem da Tino também. Tá vendo? São dois livros que ele vem nessa capa de plástico. Vamos tirar aqui para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. É o que eu falei, é muito... Eles tiveram um cuidado muito bacana com essa publicação. O pessoal queria fazer uma coisa ao nível do que foi feito no anime. Tá vendo? Uma capa de plástico, é de proteção e é super bonito. Tá? Então, vamos conhecer com detalhes esses dois livros que vieram aqui. Então, vamos conhecer o primeiro livro, que é o Visual Stage. Deixa eu ver aqui o nome deles. Esse é um artbook. Como eu falei anteriormente, é um livro com imagens, ilustrações, a série. Eles têm aqui uma capa mais grossa, um papel cartão mais rígido. Uma lombada de broxura. E o interior é todo de papel cochino. Muito bonito. Então, aqui, começando ali, nós temos o índice aqui na frente. A primeira parte, é muito interessante, foi dividida aqui nas horas do dia, né? Então, tem o dia, o crepúsculo e a noite. A gente vai entender o que é essa divisão. Então, a primeira página que vem aqui, Face of Daylight, seria a face do dia. A gente tem sempre esse mesmo padrão. Uma imagem grande do personagem, a que se refere à página, sendo que essas ilustrações são exclusivas para essa publicação. E alguns screenshots, que são imagens dos capítulos. Então, a gente tem aqui primeiro o do Seiya, depois o Shiryu, com a imagem belíssima dele. Essa imagem do Shiryu, muito bonita também. Na verdade, a saga de Hades, qualquer frame que você pegar e parar, dá uma bela imagem. Tem gente, foi muito bem feito, muito bem produzido. Yoga, linda a imagem. E eu lembro que quando a gente via essas imagens na internet, assim que saiu, a gente não tinha notado certa publicação na época. E eu ficava apaixonado, ficava doido para um dia eu poder ter esse livro. O do Shun. De falar que a ilustração do Shun não é a que eu mais gosto delas, não. Apesar de ser meu personagem favorito, eu achei que ficou meio parecido com o Rosa de Versalhes demais. Mas, também tem seu método. Muito bem. E a seguinte, do Ikki. Lendíssima essa imagem do Ikki. Daí, segue para o Face of Twilight, que seria a face do Crepúsculo, né? No final do dia. Então, temos aí o Shaka. Agora, a gente vai começar a parte dos Cavaleiros de Ouro. Daí, seguimos com os três Cavaleiros de Ouro, Mu, Ayori e Milo. E o Doku, na sua versão jovem. E encerramos essa parte do dia com a Saori. Seguimos, estão para o Face of Night, que seria a face da noite. Essa ilustração do Shun, eu sou completamente apaixonado. Eu lembro quando eu vi essa imagem na internet, eu usava até de fundo de tela do meu computador. Porque, maravilhosa, maravilhosa. Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado com os Cavaleiros de Ares. Mas essa justiça é uma matadora. Aí, temos aqui Afrodite e Máscara da Morte, Renegados. Os outros três Renegados, Shura, Saga e Camus. Mil de Papillon, espectro, um dos primeiros que apareceu. Quem me dera conseguir pôr ele nessa posição no Cloth-Miff. Essa asa do braço dessa forma ia ser espetacular. Daí, seguimos para o Radamantes. Essa já é uma posição que a gente vê muito, muita gente poseando o Cloth nessa posição. Aqui é realmente muito legal. Daí, temos a Pandora. E encerrou a primeira parte. Daí, a gente segue para essa seção que se chama Battle Recollection. Que, na verdade, é um resumo dos 13 primeiros capítulos. Então, a gente tem o resumo de cada um com algumas cenas. Capítulo 1. A parte da tentativa da invasão da Casa de Ares. Daí, seguimos no capítulo 2, que já aparecem alguns Cavaleiros de Prata. No capítulo 3, que foi a luta do Odebarã com o Espectrum e o Obtidip. No capítulo 4, que temos a luta do Cânon com o Miro. No aparecimento do Yoga. No capítulo 5, quando o Shaka cria um labirinto na Casa de Gêmeos. Uma ilusão na Casa de Gêmeos. No capítulo 6, esse capítulo é muito legal. Que o Shaka reencontra com o Doku. O Doku sai do Femizofeta menos. Muito. É um dos capítulos mais icônicos da Casa de Santo Ares. Todo mundo esperava por ele. No capítulo 7, da luta do Mu contra o Mil. O que o Mu realmente mostrou quão foda ele é. Quão foda os Ariados são. Capítulo 8, já temos a luta do Aioria contra o Jaime. No capítulo 9, já começa a parte do Shaka. Lá nas salas das árvores. Salas Gêmeas. Capítulo 10, com as exclamações de Atena. Capítulo 11, que aí o Shion explica todo o ocorrido. Mostra qual é a real intenção deles naquele momento. E capítulo 12, com a já ressurreição da armadura de Atena. Com todo o segredo revelado. E o ataque do castelo de Hades, concluindo o capítulo 13. Esse resuminho aqui. A publicação se encerra aqui com a ficha catalográfica. Sem antes deixar um belo pôster no final. Bem grande, por sinal. Na primeira dobra do pôster, a gente tem... Imagem com todos os cavalos principais da saga. Daí, o pôster em si é bem grande. Com essa imagem que todo mundo ama. Acho que não tem ninguém que não gosta dessa imagem. Dos 12 cavaleiros de ouro. Que aparece, foi usada na abertura também. Inclusive, até no DVD da Play Art aqui do Brasil. Eles lançaram com um pôster dessa imagem também. Muito legal. Até grande, nem cabe aqui no vídeo completamente. E na outra dobra, a gente tem a imagem dos quatro cavaleiros de bronze. No momento em que eles obtiveram a armadura V3, ressuscitada com o sangue de Atena. Essa imagem aqui de baixo é maravilhosa. Essa aqui devia ser camisa, caneca. Vocês podiam ter explorado isso bastante. Porque é linda a ilustração. E daí, a gente encerra o primeiro livro, que é o Visual Stage. O segundo livro já é um Data Book. Ou seja, é um livro com informações. Não é tão artístico, não tem tanta imagem bonita. Mas traz muita informação. São as coisas mais legais. Ele chama Analyze Stage. Tem o mesmo padrão, a mesma imagem na capa. Então, vamos ver aqui por dentro. A diferença do primeiro, ele é todo preto e branco. Como eu falei, são mais informações, é mais texto. Então, não tem necessidade de ser tão colorido. Mas tem muita coisa bacana. Vamos lá. Então, aqui, o sumário. Essa primeira parte é como se fosse uma passagem pelas 12 casas. Então, a gente tem esses CTs das casas. Que são essas imagens usadas como referência para o desenho, para a animação. Aqui embaixo, vem uma barra contando a história. Desde o início do anime, lá na Guerra Galáctica. Até chegar em Poseidon. A gente vai ver na próxima página. E vem um texto de o que aconteceu em cada casa do Zodíaco durante a Saga de Hades. E o mais interessante dessa publicação. São esses quadrinhos negros que vêm aqui. Que eles comentam de algumas diferenças do anime para o mangá. Esse primeiro quadro mostra uma imagem do cemitério dos cavaleiros. Em que as lápides dos cavaleiros de prata estavam também desenterradas. Só que os cavaleiros de prata não aparecem no mangá. Mas já foi sugerido lá no desenho do mangá. E no anime, isso foi incorporado. Que a gente vê a luta dos cavaleiros de prata ressuscitados, renegados contra os cavaleiros de bronze. No outro quadrinho aqui, a gente tem uma menção. A exclamação de Atena. Que no mangá, apenas o Shiryu participou da desestabilização do choque das duas exclamações de Atena. Quanto que no anime, eles colocaram os quatro cavaleiros de bronze. No mangá, inclusive, é só o Shiryu que sobe as doze casas. Seguindo aqui, a gente continua com a cronologia que já temos Asgard, Poseidon e tal. Até o final da saga de Poseidon. Alguns mais acontecimentos ao Templo de Atena. O Castelo de Hades. E outro quadradinho daquele com curiosidades diferentes do mangá para o anime. Nesse caso aqui, isso aqui é bem interessante. Que no anime, até a saga do Santuário, não é mencionado que existia tal barreira de Hades no Castelo de Hades. Que na verdade, a primeira intenção, quando se terminou a fase do Santuário, seria que o Hadamantes lutou pau a pau com os cavaleiros de ouro. Na real força deles. Sendo que no mangá, nessa parte já era citada a tal barreira de Hades, que os cavaleiros de Atena teriam só um décimo do poder. Mas até aqui, depois vocês podem rever os episódios, eles não mencionam isso. Vão falar de barreira de Hades só lá no Inferno. Quando o Kannon encontra com o Hadamantes e fala sobre isso. Então a gente vê que a intenção primeira era que não existisse essa barreira. Não sei o que eles iam arrumar depois para explicar essa força sobre-humana estrondosa do Hadamantes. Mas a gente sabe também que da saga para o Santuário, para a saga do Inferno, tiveram uns embates, houve mudança de pessoal da produção. Então pode ser que eles optaram por ser mais fiéis ao mangá. Até para ter menos trabalho de criar as coisas, não sei o que aconteceu. Mas que isso foi pensado de uma forma e mudou ao longo do anime e aconteceu. Daí a gente segue uma página de entrevistas com alguns dubladores, dos personagens principais. Eu não sei detalhes do que está escrito no texto. Realmente, não sei japonês, não peguei nenhuma tradução de todo o texto. Mas a gente tem aqui, então, a gente percebe que são alguns dos dubladores. Aqui uma entrevista grande com o Toru Furuya, que é o dublador do Seiya. Daí a gente segue uma parte falando um pouco do que foi lançado, o que foi vendido nesse período de hiato. Entre a saga clássica e até sair a saga de hiato. Então a gente tem aqui o jogo Sand Paradise, com os cavaleiros nessa versão SD. Essa é a capa da V-Jump nº1, que foi a revista que foi publicada no último capítulo da saga de Hades. Lá no final dos Elívio. Aqui os Aizoban, que a gente já falou aqui no canal. A edição de Bols. Algumas figuras que saíram. E aqui a gente tem uma lista delas. Muito bacana isso. Daí segue para algumas outras publicações. A Monopoly como Tokumori, que já tem vídeo aqui no canal. Taisen. O que mais? Aqui tem alguns jogos que foram lançados. E aqui falando dos DVDs. A compilação dos DVDs da saga clássica. Os box que saíram. Vai ter review no canal em algum momento. Os DVDs da saga de Hades. Aqui falando da parte de música. Com essa linha Eternal Edition. Que foi um relançamento da trilha sonora clássica também. Como eu falei. Essa trilha sonora é muito boa. Foi relançada várias vezes. Menção ao CD da saga de Hades. Que saiu lá na era clássica. O single de Tiki Yugi. Com a música da abertura e do encerramento. E aqui a gente tem entrevista com o pessoal da produção mesmo. Você tem fotos da produção, das reuniões e storyboards. É muito bacana. E o que eu achei interessante. Que eu até citei no começo do vídeo. É essa questão. Você vê o amor, o empenho. Você vê que eles estão todos com um semblante muito tranquilo. Você vê que está todo mundo muito feliz na participação. Na produção dessa parte. Eu acho que isso foi muito esperado pelo Toei. E pelas pessoas que estavam lá dentro. Eu acho que muita gente queria realmente realizar essa saga de Hades em anime. E daí a gente continua com a concluir a entrevista. E essa última parte são a parte dos CTs. CTs são essas imagens usadas de apoio. Que o design de personagem principal cria. No caso aqui o Xinguaraki criou. E ela é repassada para os outros animadores. Para eles terem como base. E ter uma homogeneidade nos desenhos da série. Então a gente tem aqui o Seiya com a armadura V2 quebrada. Como ele começou o anime. Depois a armadura V3. Temos aqui a Saori. Até a própria armadura de Atena tem o CT dela. A estátua de Atena. O Tatsumi. Daí temos o Shiryu também. Com várias faces. A Shunhei. Roupa casual. Tudo isso é importante. Passamos para o Yoga. Imagens da mãe dele. Yoga com roupa casual. Armadura quebrada. Armadura V3 inteira. O Shun. Também da mesma forma. Sendo que aqui a gente tem até ele. Nenenzinho. Que é o que aparece na Saga de Hades. Seguindo para o Ikki. A gente vê que o Ikki não aparece com a armadura quebrada. Então a armadura está inteira no CTEI. Armadura V3 já aparece. Os outros cavaleiros que aparecem. Os cavaleiros de bronze secundários. É a China. Você vê que os CTEI são os mesmos da era clássica. Quem já conhece essas imagens. A gente vê que não mudou nada. A gente vê exatamente o mesmo. Porque os Zayno mudou. Eles quiseram manter essa homogeneidade. Os cavaleiros de ouro da mesma forma. Sendo que eles têm a demonstração de como seria com a armadura quebrada. Está vendo o Milo aqui com ela quebrada. O Ayoria também. O Doku. Que aí é um CTEI novo. Porque ele só apareceu nessa forma agora na Saga de Hades. Até quando ele era criança. Temos aqui então agora os cavaleiros renegados. Que realmente a Sapures mudou bastante do que era da versão dourada delas. O Xion. Eles com a capa. Então foi tudo. São desenhos lindos. CTEI é uma coleção muito bacana de se fazer. Aqui. Máscara da Morte e Aphrodite. E os demais cavaleiros de prata que aparecem. Aí você vê que o CTEI é exatamente o mesmo da Saga Clássica. Até porque a armadura não muda. Quando eles voltam com a Sapures. Só muda a tonalidade. A cor das armaduras. O design não muda. E aqui de alguns espectros. Radamantes. Os Eros. A Pandora. E aqui outros espectros. Mil. Giganto. E é legal que até os espectros que não são importantes. que aparecem lá só para encher o bolo. Eles têm o próprio design. Tem os CTEIs deles. Que tem que ser respeitados na animação. Você vê que é tudo feito com muito preciosismo. Aqui esses são os espectros. Cujos os renegados roubam a sapos deles. E aqui a gente vê os CTEIs dos cenários. Isso aqui é maravilhoso. Lindo. Eu sou apaixonado por isso. Você vê que até as estátuas na frente da Casa de Virgem tem os CTEIs delas também. E aqui finalizando com as imagens do castelo de Hades. Essa próxima página é uma coluna informativa. Que eles mostram o que sobrou no Santuário de Cavaleiros nesse momento da Saga de Hades. Naquele momento teve a revolta do Saga. Que na verdade o que sobrou foi só o cano. Então atualmente o que tem no Santuário são os 10 Cavaleiros de Bronze. Que nenhum deles morreu. A China e a Marinha de Prata. E 6 Cavaleiros de Ouro. E a Deusa Atena. Sendo que no Exército de Hades a gente tem o Xion. Que era o antigo mestre. E os 5 Cavaleiros de Ouro Renegados. E os Cavaleiros de Prata. Então aqui a gente tem a lista com o nome de todos eles. Aqui segue uma entrevista com o mestre Curumada. Interessante, nessa entrevista ele fala. Justifica por que a Saga de Hades foi cancelada lá em 1989. Ele justifica sendo... Falando que foi por causa da... Que atoei e ele não julgava que existia tecnologia o suficiente na época para fazer uma boa animação. Coisa que eu não engulo. Acho que foi alguma treta. Alguma questão financeira envolvida. A audiência do anime já não era mais a mesma. É isso que cancela a anime. Eu acho que o recurso técnico foi uma... Uma espuma meio esfarrapada. Mas enfim. E aqui a gente segue entrevistas com o design de personagem. Esse aqui é o Shingo Araki. Aqui é a Amity Himeno. Ela não quis mostrar a foto dela. Inclusive ela é muito reservada. Você vê muita pouca foto dela. Na verdade eu só vi uma até hoje. E aqui me parece que são os outros animadores envolvidos na produção da série. Outros também não quiseram mostrar o rosto. E aí segue. Temos aqui a primeira imagem do primeiro clover que saiu. Quando eles anunciaram a Linkton ficou apaixonado, babando. Achavam que era um boneco super fiel com a articulação, com a armadura totalmente fiel ao anime. Foi muito legal quando saiu isso. Aqui um jogo para Swan Crystal, que é como se fosse um Game Boy um pouquinho diferente. Eu vou fazer review dele no canal também que eu tenho. Outras figuras que saíram na época. E aqui fichas com informações técnicas do lançamento com as datas, o lançamento dos episódios. E aqui informações técnicas sobre cada DVD que saiu da saga de Hades da fase do Santuário. Foram sete DVDs. E assim a gente encerra esse data book. E de extras, não podia faltar, né? Sempre tem um brindezinho, um mimozinho. Vieram um card com a ilustração inédita da capa. Com a imagem da Saúria aqui no fundo. Bonitinho, bem simplesinho. Carte de papel cartão. E mais três fotos. E são fotos mesmo. Porque olha, papel fotográfico. Foi revelado o papel fotográfico de filme, que é mais antigo, conhece muito bem isso. Então a gente vê aqui um do Chaka. Outro dos três renegados na exclamação de Atena. E os Cavaleiros de Bronte na primeira cena da abertura. E essa cena linda. Muito bonita essa foto. Vai, pode falar. Esse livro é apaixonante, não é? É uma das publicações mais belas de 100 anos. E ela faz jus ao momento que foi publicado. Porque o período do lançamento do anime da Saque de Hades foi mágico. É quase tão nostálgico quanto ter assistido o anime na Manchete quando era criança. Então, se você curtiu, deixa aí seu like. Se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer. E você poder conhecer mais itens maravilhosos de senseia como esse. Combinado? Então, até o próximo vídeo. Colecionem e sejam muito felizes.